O programa Forças no Esporte, ele se iniciou em 2003 com a participação das Forças Armadas. Ele é um programa que é uma extensão do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Ao longo desses anos, ou seja, portanto, cerca de 14 anos, nós começamos com um núcleo de cerca de 400 crianças. Esse ano já estamos atendendo cerca de 23 mil e temos uma meta muito ambiciosa de chegarmos a 30 mil crianças no final do ano. Eu cheguei aqui em 2012 com o propósito apenas de trabalhar, sem maiores pretensões. Mas o trabalho, ele acaba se tornando uma coisa mais difícil, porque é inevitável o nosso apego a essas crianças. Eu fico muito feliz em poder aprender lá fora e trazer aqui para eles cada vez mais conhecimento. São crianças que não têm muita condição de aprender esse esporte lá fora, porque uma academia é muito cara. Às vezes o pai ou a mãe não têm o dinheiro para pagar. Aí eu, como eu já sabia esse esporte, estou ensinando. Acho que toda criança tinha que fazer esporte. Até para a saúde também, principalmente saúde. E como todo esporte tem regra, disciplina, eles acabam se enquadrando nessa parte aí. Aí se torna um cidadão aí bacana, acho que o Brasil está precisando disso aí, né? Os próprios pais, às vezes, vêm aqui e dizem, pô, professor, eu admiro meu filho já está aí jogando aí, crescendo aí. Em casa ele melhorou no seu comportamento. É muito bom. Antes de eu vir para o tênis, eu era da corrida. Aí eu vi os meninos jogando, aí eu quis aprender. Aí eu pedi para o professor se eu podia entrar. Aí eu comecei a jogar, eu gostei. Eu acho legal a disciplina militar também, por causa que ela já ensina um comportamento geral, entendeu? E eu gosto bastante de vir para cá por causa da disciplina, do próprio atletismo. Aí fica mais legal. Eu sempre uso duas palavras que definem o que a gente tem a oferecer, o que nós temos de dar para essas crianças. Que é disciplina e carinho. Eu acho que é isso que elas precisam. Eu estou aqui por eles, porque é gratificante. É um retorno que só quem está dentro pode dizer o que quer.